Se eu pudesse Eu também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora onde eu canto Outra data pra poder se enterrar Você pode até nem achar decente Minha ausência na missa de corpo presente Se eu tivesse pelo menos motivação Tinha ido até mesmo a sua extremoção Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora onde eu canto Outra data pra poder se enterrar Se essa porra, porém, fosse de manhã Eu iria a esse ato de piedade cristã Mas devido ao aperreio do horário Eu também não fui me divertir no velório Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora onde eu canto Outra data pra poder se enterrar Outra data pra poder se enterrar Outra data pra poder se enterrar Outra hora pra poder se enterrar Outra data pra poder se enterrar Outra hora onde eu canto Outra data pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora outro canto da data Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora outro canto da data Pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora pra poder se enterrar Mas você também podia marcar Outra hora, outro canto, outra data